Olá a todos, meu nome é Edevaldo, resido na cidade de Valinho, São Paulo, sou advogado e pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. O desejo de aprender francês vem desde a minha adolescência, quando era ensinado nas escolas estaduais, o qual ficou adormecido durante um longo tempo. E vez por outra, por várias vezes eu busquei realizar esse sonho, na verdade um projeto, visando agregar conhecimento e aplicá-lo em minhas atividades profissionais e, se Deus permitir, terá facilidade de conversar de forma satisfatória com os falantes da língua francesa. Confesso que por vezes iniciei alguns cursos através da internet, outros com aquisição de CDs, livros e até mesmo com aulas particulares. No entanto, dadas as características dos métodos aplicados, eu não consegui avançar no meu propósito, pois não consegui me identificar com a metodologia e didática que eles apresentaram, motivo pelo qual, por várias vezes, eu interrompi os cursos. Posso afirmar que também por várias vezes cheguei a pensar que isso não era para mim, mas, por outro lado, eu creio que todos nós temos a capacidade de aprender um novo idioma e, assim, há alguns meses fiz a minha matrícula no francês com a Lígia e posso dizer que me encantei com o método apresentado e, apesar das minhas dificuldades e limitações de tempo, numa autoavaliação, tenho progredido no aprendizado. A título de exemplo, sinto que você, como eu, que também deseja aprender ou aperfeiçoar os seus estudos de uma forma eficiente nessa língua que considero, além de romântica, muito útil, ao se matricular num francês com a Lígia, quando você chega numa determinada lição, você vai notar que a Lígia apresenta em seu vídeo e, por um bom período, tudo em francês, mas isso não traz nenhuma dificuldade ao aluno, pois de forma pausada é possível entender tudo perfeitamente sem precisar recorrer a qualquer outro recurso, tudo graças à inovadora metodologia carismática da Lígia. Resumindo, eu afirmo que o curso francês com a Lígia é excelente para todas as idades, a didática da Lígia como professora é excelente e proporciona um rápido entendimento da língua francesa logo nas primeiras aulas e a memorização ocorre com exemplos práticos e bons exercícios de fixação. As aulas são divididas em pequenos modos, bem estruturados, o que tem favorecido o meu aprendizado, e vale aqui ressaltar o grande diferencial, a Lígia tem o dom de ensinar. Considero que neste curso há uma perfeita interação entre o aluno e a professora, além da comunidade no Facebook e os bate-papos agendados. Por tudo isso, recomendo que você também tenha a fazer parte do francês com a Lígia. Merci beaucoup!